Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal Estamos aqui com mais um vídeo de Cyberpunk 2077, vamos falar com o Wilson, vamos apertar o J aqui, tá? É uma missão secundária, tiro Álvaro, beleza? Então a gente tem aqui a possibilidade de ganhar essa arma Gente, você grava antes, igual eu fiz aqui, tá? E você tem que ficar em primeiro, senão você não ganhar a pistola Vamos lá? Ainda não, não até geral entrar no campo, faz e prepara, não perde tempo Grava antes, hein gente, vamos lá Vamos lá, vamos lá fazer essa missãozinha aqui, tá? A gente vai ter que usar uma pistolinha essa aqui, beleza? Você vem aqui, deixa eu ver o que eu acabei de falar aqui, né? Pegar aqui umas munições, uma pistolinha, equipa ela, tá? Vou apertar aqui o I, vamos tirar essa nossa arma aqui e vamos usar essa aqui, beleza? Pronto, e aperta o 1 de novo aqui, essa arma a gente vai usar, tá? Gente, atira assim, ó, bem rápido, entendeu? O alvo, o alvo vai vir, você mira bem rápido atirando, entendeu? E tenta dar uns 50 tiros Tá, e a gente tem 4, só 6? Porra Vamos lá Bom, não tem pra que chorar, né? Vamos lá A regra é clara, falou? Tem alvo ali, é só atirar, qualquer um, não importa Pode até atirar no do vizinho Tá Ah, não pode até atirar no vizinho? Ah, é, só ferro de baixo calibre Nada de ficar exibindo metralha de chupa denga e vomita foguete Ah, é? O prêmio é uma pistola, mas não é qualquer uma Ela é do caralho mesmo Ah, é? Acredito Bom, chega de jogar a conversa fora Vamos lá Gente, descarrega o pente, tá? Mira assim, ó, e mete bala Falou? E tem que fazer 50, rapaz? Tem que citar 10 tiros Poxa, sacaneando aí Olha, eu caí com 12 É por isso que tu tem que guardar ela num coldre Num coldre Dá dura nele, dá dura nele Eu vou ficar aqui no lugar dele, então Ah, não, aqui não dá Aqui tá É aqui, ó Certeza? Então vamos lá E vamos embora Tá bom Vamos lá 3 3 1 Cadê o alto? Aqui Oh, sacanagem Calma Esse saco está Ah, não tem cheiro mais gostoso do que de pálvora. 48 tiros? Será que deu? Acabou. 48. 48 tiros, hein? E aí? Primeiro lugar, verde. Segundo, runny. O resto dos bucha de canhão aprende a tirar. Mete o pé. Ganhei. Rapaz, valeu. Cadê meu dinheirinho aí? Bora com o Wilson. E aí, Wilson? Bora. E aí? E aí, Wilson? Tudo bem? E aí? Ó. Olha só. Valeu, Wilson. Valeu, Wilson. É, rapaz. Ah. Legal. E aí? Tá tudo bem? O que houve? E aí? Porra nenhuma, isso que houve. A competição não deu em nada. Não vendi merda nenhuma. Nada. É só parar de chamar os compradores de bucha de canhão. Talvez, mas... Porra! Tu tem que respeitar a tua arma. Se tu não sabe atirar, não atira, caralho. Ah. Você cuida a ver? Valeu. Te vejo por aí. Tá, vamos ver aqui. Você pode melhorar essa arminha que ele deu aqui? Tá, vamos lá. Deixa eu pegar pra fora aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nessa arma aqui. Vou apertar o I aqui, tá? Então, deixa eu ver qual foi a arma que a gente ganhou aqui dele, tá? Foi... Qual das duas? Ah, foi isso aqui? Ah, rapaz. Deu, foi, cara. Pera aí que ele deu. Foi essa aqui. Foi essa aqui que ele deu, ó. Tá? Posso melhorar ela? É, vamos usar ela aqui no lugar. Pera aí. Deixa eu colocar aqui no... Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Ah, rapaz. Esquipado, ó. Lendária, rapaz. Tá? Vamos melhorar ela? Criação. Melhoria. E eu posso melhorar ela aqui? Posso melhorar ela aqui, ó. Nossa, essa aqui também é boa. Essa aqui eu tô usando, hein? Tá? Ó. Vou melhorar ela um pouquinho aqui, ó. Ixi. Deixa eu ver se posso instalar alguma coisa aqui também nela. Deixa eu apertar o I aqui. Vamos botar aqui, ó. Tá? Olha aí. Eu não posso tirar aqui. Não vai sair todo mundo gritando, né? Deixa eu apertar o I de novo aqui. E ela tem, ó. Opa, cabe cinco coisas aqui, rapaz. Oh, vai. Essa aqui, ó. Ela cabe cinco... Ah, sabe? Deixa eu colocar isso aqui no lugar. Vou aumentar o dano crítico dela. Aqui, vou tirar isso aqui. Vou colocar... Dano crítico também. Confirmar. E aumentar aqui o dano dela. Pra 7%. Show. E não tem silenciador. Tem um suizinho, meu. Que é isso que eu consigo achar um lendário. Vou pôr isso aqui. E aqui também eu tenho um pouquinho melhor aqui. Menos tempo de mira, mais alcance. Show. Tá bom? E aí vou estar usando essa arminha aqui também. E aqui, deixa eu tirar essa daqui, ó. E vou usar capanga. Eu tenho que matar uns inimigos aí com 50 tiros nos inimigos. Falou, gente? E aqui, está aqui nossa arminha aqui, né? Lembrando que eu estou no nível quase máximo, né? Eu estou aqui, ó. Vou apertar o ESC aqui, ó. Vou apertar o I aqui, ó. Está quase nos 50 aqui. Eu deixei 50 aqui de nível, mas está quase nos 50. Vou fazer umas missõezinhas aqui. Vou usar ela aqui pra ver se essa arma aqui é boa. Falou, gente? Deixa ela aqui no vídeo. Então é mais. Aproveita. Rapaz, você pode pegar até no comecinho do jogo, tá? Pra você perceber aqui, ó. Eu estou aqui, só ainda estou falando com Takemura. Falou? É, tem muita coisa aqui, tá? Vamos usar no mapa aqui, ó. E eu fiz todas as missõezinhas que tinha aqui. Sabe aquela missão de terceiro plano, né? Aquelas de crime. Opa, abriu uma coisa de serviço aqui, ó. Vou fazer aqui, rapaz, ó. Abriu um serviço. Opa, já vou fazer serviço com essa arminha aqui. E testar ela aqui pra poder fazer aí. Já não leve os 50, falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau, valeu. É, rapaz. Essa arminha aí. Mas você tem que fazer em primeiro lugar, tá, gente? Grava. Se não der certo, você faz de novo. Falou? Até mais. Tchau. Tchau.